E agora você vai acompanhar um pouquinho sobre mais informações, além dessas, daqui que o Zé Guilherme já nos passou, sobre as palestras que estão programadas. Fabélia, nós estamos aqui com o auditório Buriti, ao fundo, onde irão acontecer diversas palestras, workshops importantes para o setor agropecuário, a Agrobrasila, que há anos vem trazendo diversas discussões importantes para o produtor rural e também o público em geral. Eu vou conversar agora com o Marcos, que vai falar a respeito dessas palestras e quais serão os temas abordados. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os espectadores do Sucesso no Campo. Então, mais uma vez, a nossa feira vem com uma programação bem extensa, profunda, com bastante gabarito, no que se refere a todos os assuntos do produtor rural, da vida no campo, da cadeia do agronegócio. Nós temos hoje já, pela tarde, a cerimônia de abertura da nossa feira, a abertura oficial, onde a gente deve ter presença do governo e também a presença de vários produtores da região, pessoas da sociedade acadêmica, alunos, professores. E, ao longo, então, a partir de amanhã, a gente tem várias palestras temáticas que têm grande interesse para todos. Nós temos um seminário de economia agrícola, que vai acontecer amanhã, e temos também uma palestra sobre segurança e inteligência no campo. A ideia é prevenção para acidentes e prevenção de alguns fortuitos, como problemas, crimes, enfim. Então, é uma palestra bem interessante, que vale a pena estar junto. A gente vai ter também, pela Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, uma palestra sobre o manejo de florestas do DF. Então, eles vão estar dando toda essa orientação para a agricultura familiar, para pessoas que moram em regiões próximas, que margeiam florestas, e como você poder manejar também o seu cultivo da sua própria floresta, com uma integração com hortaliças, algo muito interessante. Vamos ter, na quinta-feira à tarde, o Movimento Brasil Verde Amarelo. Esse movimento, a gente está tendo uma expectativa de cerca de 2 mil pessoas que estão vindo. A gente está com uma grande organização para a gente poder comportar, mesmo aqui ao lado de fora, porque a gente vai ter a presença de representantes do governo, tratando justamente sobre as pautas que estão pendentes, para que a gente possa movimentar e alavancar mais ainda o nosso agronegócio. Então, a gente vai ter uma presença de comitivas, de caravanas que estão vindo do Brasil todo, para poder estar presente nessa nossa tarde de quinta-feira. E hoje é muito importante que o produtor não esteja atento apenas às tecnologias, às informações do campo, mas também, principalmente, à questão de política e economia, né? Sem dúvida. Política e economia é algo que está dentro do dia a dia de todo produtor, de toda a cadeia do agronegócio. Hoje não dá mais para você estar na sua fazenda e estar desligado do mundo, do que está acontecendo, da cotação, dólar, tudo isso influencia diretamente no dia a dia do produtor. Inclusive, algo que é crescente, a gente fica muito satisfeito em ver a crescente atuação da mulher no agronegócio. A gente vai ter, na sexta-feira, o Fórum Agro Mulher, que tem aí grandes personalidades do agronegócio e que já são destaques. Mulheres que fazem a diferença no agronegócio. E aí a gente fecha a nossa programação do Auditório Buriti com uma palestra, na sexta-feira à tarde, sobre inoculação de micorriza nos solos do Distrito Federal e dessa região, nos solos do Cerrado. Uma palestra, sem dúvida, muito científica, com muito benefício para aqueles que vêm assistir. E, além do Auditório Buriti, a gente tem também o Auditório Anexo, que vai ter aí palestras e vários eventos ao longo de todo o dia. Não falta programação. Quem vier vai ser beneficiado. É uma feira completa para toda a família, para o produtor que queira fazer bons negócios, network, conhecimento. Vamos aproveitar e reforçar o convite, então, para o produtor, para o público em geral que está nos assistindo, para participar da AgroBrasil. Sem dúvida. Se você é produtor, se você é estudante, se você tem um certo apreço ou uma curiosidade pelo agronegócio ou pela vida no campo, venha ao Parque de Exposições da Copa Def. AgroBrasil 2019 está linda. A nossa 12ª edição espera por você. Fabélia, nós vamos acompanhar aqui algumas palestras e vamos retornar com você ao estúdio.